Jesus pega pessoas que são improváveis, Jesus pega pessoas sem doutorado, Jesus pega pessoas sem poder aquisitivo, Jesus separa alguém que não tem oratória, mas a minha Bíblia vai dizer que Jesus está separando alguém, pega, é pra você também, aleluia! Ele está rondando, Ele está sundando, Ele está visitando o coração, é noite que Jesus vai separar alguém pra ministério, é noite que Jesus vai separar alguém pra coisa grande, Ele começa a separar pessoas improváveis, pescador, Pedro, André, seu irmão, e a minha Bíblia diz que Ele vai subindo pra Jerusalém, Jesus não entra em lugar algum se não houver propósito, Ele está indo pra Jerusalém, e a Bíblia vai dizer que quando Ele vai entrando pra Jerusalém, existe uma coletoria de impostos, quem passa pra dentro da cidade paga, quem sai paga, existe uma coletoria contendo 24 homens, 12 do lado direito e 12 do lado esquerdo, mas Jesus está subindo, Jesus está indo de passos largos, aleluia! Quando Ele entra na cidade de Jerusalém, eram 24 homens assentados, então Jesus caminha com o via imensa em direção a um, porque Ele já havia escolhido alguém, aleluia! Quando Jesus para diante de um, Ele sendo rei, autoridade superior, Ele podia dizer pra ele, fica de pé porque eu quero falar contigo, mas meu Jesus trabalha diferente, Ele ficou, Ele se curva, Ele olha nos olhos daquele moço, aleluia! Pra cumprir Mateus capítulo 11, versículo 28, parte B, que diz, e aprenda de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossa alma, Jesus está confondo e olhando nos seus olhos, quando Jesus olha nos seus olhos, Jesus não disse pra ele, vou te fazer famoso, Jesus não disse pra ele, vou te fazer conhecido, daqui a dois mil anos estão falando que eu mando, tu vai ser o cara, mas a Bíblia diz que Jesus olha dentro do seu olho e diz, Jesus, segue-me, segue-me, Jesus não fica lá insistindo, mas Ele lança o convite, e vira as costas e sai, sabe o que eu aprendo com o Mestre? Vocacionar é com Ele, ter a atitude de levantar e seguir com você, aleluia! Ele está te chamando, mas se levantar e posicionar e seguir o Mestre, aí é contigo, Jesus não fica assim aí, rumbora lá, a seara é grande, rumbora lá, me ajuda aí, pelo amor de Deus, rumbora! Ele lança o convite, cabe a mim e a você entender o propósito dEle para as nossas vidas, a Bíblia vai dizer que aquele moço era um funcionário romano, vamos dizer que ele era concursado, era alguém que tinha um poder aquisitivo bom, era alguém que era reconhecido e assomado, mas quando Jesus olha nos olhos dEle e diz, segue-me, a Bíblia vai dizer que Ele esqueceu quem Ele era, Ele esqueceu a posição que Ele tinha, Ele esqueceu o poder que Ele possuía, e largou tudo, e a Bíblia diz que Ele levantou e o seguiu, Ele levantou e o seguiu, e quem era Ele, missionário Adriânia, era o conhecido como Levi ou Mateus, aquele que deixou registrado as 14 gerações do Messias, a Negaia e a Sol, Jesus reúne os seus discípulos, e a Bíblia vai dizer que Ele passa a ser o centro de todas as coisas, tudo passa a ser antes dEle e depois dEle, Ele é a ordem cronológica de toda a história, não vou me prender ao contexto por causa do tempo, mas a Bíblia vai dizer que meu Jesus passa pelo Calvário, o meu Jesus passa pela cruz, e em meio à cruz, a minha Bíblia vai dizer, que Ele deu um brado dizendo, Pai, está consumado, eu venci, e na Tua mão eu entrego o meu Espírito, a lavadora saia, a Bíblia diz que Jesus foi sepultando, em uma sepultura nova, diz o Zé Carimapeia, a lavadora rébia, alguém pensou, esse moço não vai levar Jesus pra lá, porque é um lugar nobre, é um lugar de honra, mas o Zé de Arimaté entendeu, que Ele estava cedendo a sepultura, só pra Jesus passar o final de semana, Ele usava na sexta, no sábado, e domingo de manhã, Ele ia entregar a casa vazia, lavadora saia, mas pra quem guardou a promessa, não ficou em casa, a Bíblia diz que domingo de manhã, bem cedo, porque quem tem sede de ver o sobrenatural, levanta cedo, quem tem pressa de ver a glória de Deus, não perde tempo, levanta ligeiro, eu quero ver a promessa, 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 aleluia, a Bíblia vai dizer que aquelas mulheres levantaram, quando era bem cedo, chegaram e a pedra do túmulo, já havia sido removida, aquela mulher não retorna pra casa, ela diz, só arredo o pé, depois que eu tiver um encontro com Ele, Jesus se apresenta, dizendo, Maria, ela vira pra ele, dizendo, Rabi, Raboni, meu mestre, meu mestre, Jesus diz, vai lá minha filha, e diga aos discípulos, que eu já ressuscitei, aleluia, ela sai pra anunciar, enquanto ela está anunciando, ei, eu estava com ele, Jesus está vivo, alguém talvez não acreditou, pensando, tu está tendo visagem, mas a minha Bíblia vai dizer, que naquele momento, quem apresenta, no meio dos discípulos, é o mestre, Jesus se apresenta, dizendo, Pai, seja convosco, eu estou no meio de vós, não entendi missionária, se alguém crer, pregue, se não crer, pregue do mesmo jeito, porque quem vai chegar pra honrar a tua jornada é Ele, quem vai chegar pra honrar o teu ministério é Ele, quem vai chegar pra honrar a palavra na tua boca é Ele, Jesus fica com os discípulos 40 dias e 40 noites após a ressurreição, e depois chama os discípulos para o lugar da intimidade, vamos, vamos, a Bíblia diz que eles vão para o Monte das Oliveiras, enquanto Jesus está dizendo, a Bíblia diz que Ele começa a ser transladado do chão, Jesus olha pro povo, para os discípulos e diz, mas ficai em Jerusalém, até que do alto, sejai-vos revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judeia, Galileia, e vai chegar até os quatro cantos da terra, então enquanto Jesus está falando, Ele está sendo transladado da chama, quem sabe Pedro olha pra Tiago e diz, Tiago Ele vai deixar nós, Pedro quem vai andar contigo sobre uma pedra, Ele está indo, João aonde tu vai reclinar tua cabeça, então Jesus grada do alto céu dizendo, eu não vos deixarei orfa, mas enviarei o Consonador, e Ele estará convosco todo dia, 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 quando Jesus é recebido no céu, a Bíblia diz que aparecem os dois santos e a varãs galileus, por que vocês estão maravilhados disso, esse é o mesmo Jesus, ao que entre vós foi recebido no céu, prepara, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Ele vai voltar, Jesus lança a promessa, Ele diz, Fica aí em Jerusalém, sabe o que Ele está dizendo? Está difícil? Fica, está complicado? Fica, não está dando conta? Fica, a promessa não é para quem desiste, a promessa é para quem fica, pega, a promessa não é para quem desiste, a promessa é para quem fica, a promessa não é para quem dá uma passadinha lá, a promessa é para quem perseverar, eu estou pregando para quem vem perseverar, eu estou pregando é para quem vem perseverar, mas Fica aí em Jerusalém, a Bíblia vai dizer que os discípulos ouviram a voz do Senhor prontamente, eles não deixaram para amanhã não, depois da manhã eu vou jejuar, depois da manhã eu vou ler Bíblia, depois da manhã eu vou me preparar, a Bíblia vai dizer que quando o Senhor lança a promessa, eles tomam a posse dela, é na hora, aleluia, é para ir para Jerusalém, eu já estou indo, é para ficar, eu já estou ficando, é para viver a promessa, olha eu indo, você está entendendo aí, que Deus tem negócio com aquele que ouve, executa a vontade dele, que Deus tem negócio com aquele que ouve, a promessa e executa, a Bíblia diz que partiram, e era quase 500, que reuniram em um cenáculo pequeno, não era grande não viu, era um lugar pequeno, mas a Bíblia vai dizer que no primeiro dia tinha 500, no segundo dia talvez tinha só 454, e assim foi diminuindo, por que missionária, nem todo mundo vai viver o que Deus tem preparado, por que? Porque alguém não quer, porque Deus não quer, porque alguém desistiu, aleluia, a promessa era para todos, a promessa era para todos, mas a Bíblia vai dizer, que eles foi saindo, eles foi saindo, mas no décimo dia, lá a Bando ia sair, Pedro já não tinha joelho mais, Tiago não tinha garganta mais para orar, André já não ganhava ficar de pedra, mas eles permaneceram, eles permaneceram, porque a promessa é para quem fica, o sobrenatural é para quem fica, a Lomba, o meu tubinário, a SEMB, deixa a pendaia, é para quem quer viver, é para quem quer viver, que a Lomba ia sempre errar. E aí Obrigado.